Os moradores da Vila Maria Odilce, em Goiânia, pedem mais segurança. Segundo eles, ninguém escapa da bandidagem que faz a festa no setor. Tem comerciante que foi vítima dos ladrões pela oitava vez. Chamamos o Jornal do Meio Dia porque o Maria Odilce precisa de mais segurança. 2013 ficou marcado pela violência no setor Vila Maria Odilce, no noroeste da capital. Para pedir um ano novo de paz, a população decidiu dividir com os nossos telespectadores dramas como o deste comerciante, oito vezes vítima de ladrões. São tudo de menores, eles chegam fortemente armados e são violentos. Eles te inibem, te destratam e levam tudo que você tem. Supermercado, açougue, farmácia, quase todos os estabelecimentos que ficam ao redor da praça principal já foram alvo de bandidos. Os moradores também. A mãe de Yasmin é a quinta vítima de uma dupla que vem aterrorizando a região em uma motocicleta preta. A casa da filha de seu Manuel foi roubada. O que deram conta de carregar, carregaram, né? Então, a gente ficou triste demais porque a gente paga imposto, paga tudo quanto é imposto que a gente tem direito, a gente paga. A gente trabalha, é trabalhador honesto, né? Vem velho lutando com a vida, enquanto o malandro tá aí. Outro morador que não quis se identificar procurou a nossa equipe para relatar mais um caso de violência aqui na Vila Maria Odilce. No dia 27 de dezembro, às cinco e meia da manhã, ele estava aqui neste ponto de ônibus quando foi abordado por dois jovens em uma bicicleta. Armados, eles levaram a carteira do idoso com todos os documentos e o dinheiro que ele tinha. Segundo as próprias vítimas, em nenhuma destas ocorrências os criminosos foram presos. Uma realidade que entristece aqueles que viram o bairro nascer na década de 60 e se transformar em um setor conhecido em toda a cidade por causa da insegurança. Hoje a gente vive numa insegurança total, porque o poder público me parece que abandonou a segurança em Goiânia, a proteção do povo goianiense. E nós pagamos impostos, é para isso, é para ter segurança.